Rostar Oh, oh, oh Bokli Oh, oh, oh Jiu Bleda Out to the body Oh, oh, oh Nunca mais desaílo, but like this Oh, oh, oh Para de ser problemático, baby Para de ser problemático Tás a meter água Tás a meter água Tás a meter água Então me rejeitaste pra ficar com aquele Podes me explicar porque teve que ser ele? Falando sério, eu não entendi nada Essa escolha que eu fizeste foi uma grande Befetado na meia cara, olha pra meia cara Eu tô confuso, está difícil encontrar o motivo Para tanto abuso, me recuso a acreditar Que dele estás a gostar, dá pra notar Que tu ficaste com ele só para me provocar Também sabemos o que sentimos um pelo outro Eu já entendi o porquê de dares tantas voltas Noventa por cento das moças de cá Querem ser minha comida e disse a realidade Tu não gostas e só não gostas Disse porque desse prédio tu gostas Mas como as outras mostram tanto que gostam Me encostas, mas eu não sou O culpado por ser tão desejado Hoje são minhas próprias qualidades me prejudicando Sou inteligente, ponente e organizado Quer dizer, eu tinha que ser feio e mal estruturado Pouco apreciado, né? Menos desejado, né? Pra ti estaria tudo bem se eu fosse um grande ninguém, né? Não, mami não faz isso comigo Não me deixe aborrecido por ter sido bem parido Eu não duvido que tu me achas um bom partido Só que tu temes acabar com o coração partido Mas acredito quando eu digo que o plano é casar contigo Não é engano, eu tô decidido Tenho um plano com um bom tecido Conservado no cubico que é pra o teu vestido Tá na hora de tu dizeres pra mim que aceitas Sem minha esposa e viver junto o tempo que nos resta Tu verás que cada dia nosso será festa Não haverá vontade tua que não será feita Amor, é como eu quero te chamar Amor, é tudo que eu te quero dar Aliás, nem tudo também tem dinheiro pra te dar E é com muito amor que eu quero te engravidar Quero felicidade estampada no rosto meu Aceita ser minha dona porque eu já me sinto teu Vem comigo, vem Vamos atravessar umas muralhas e ir pra bem longe Lá onde Jesus esqueceu as chandálias Mais do que que adianta tu ficaste com ele pensando em mim Para de lutar com os teus sentimentos e vem pra mim Mais do que que adianta tu ficaste com ele pensando em mim Mais do que que adianta tu ficaste com ele pensando em mim Deixa eu ver, tu sou a taza da bandeira Taza me ter água Taza me ter água